Vou falar agora um bocadinho sobre como é que devem interpretar a capacidade e o potencial de um jogador, porque um jogador que tem um potencial de 5 estrelas não é sinónimo que é melhor ou vai ser melhor que um jogador que tem, por exemplo, uma capacidade potencial de 4 estrelas. Porque tudo depende do atual do jogador, tudo depende do estatuto atual do jogador, da ficha do jogador, da evolução do jogador, do tempo de jogo do jogador, um jogador que tem tempo de jogo vai ter tendência a evoluir mais do que um jogador que não joga, porque um jogador pode ter o potencial todo do mundo. Se não jogar, se não tiver uma boa personalidade, a personalidade também ajuda. Se não trabalhar para atingir este potencial, para atingir a sua margem de progressão, o potencial é tipo um teto. Um jogador tem uma capacidade, que é um número, na realidade na base de dados é o número, e tem um potencial que também é o número, é o número máximo do que é que ele pode atingir. Através do potencial vocês conseguem saber se a diferença entre o atual e o potencial ainda é muito ou ainda é pouco. À medida que o jogador vai evoluindo, se a evolução for no sentido de melhorar o atual do jogador, pode na mesma ainda manter uma grande progressão do jogador, como por exemplo já aconteceu muitas vezes, vocês terem um jogador que tem, imaginem, uma estrela de atual, 4 de potencial, e ele sobe para 2 de atual, e a potencial acompanha, e fica com 5 de potencial. Isso não quer dizer que o jogador ganhou potencial, quer dizer que ainda tem muita margem para evoluir, continua com muita margem para evoluir. Interpretem o potencial como margem de evolução. Mas existe uma dinâmica na capacidade que vocês conseguem ver, eu vou abrir aqui um jogador, vamos para a minha equipa IAC, se calhar é o ideal, que é a descrição. Há uma descrição que é dos 15 aos 21 anos, e depois a partir dos 22 para a frente, já obtém uma descrição de sénior. Existe a descrição de júnior e a descrição de sénior. A descrição de júnior, basicamente, vai-vos sempre dizer convencional, é um jogador convencional para o CP, a distrital, a liga 3, a liga 2, a liga 1, etc. E depois tem o potencial, que numa classificação de júnior, vai-vos dizer sempre que pode melhorar bastante, pode melhorar significativamente, quer dizer que já está muito próximo do limite, está muito próximo do potencial, pode melhorar um pouco, já está mesmo a atingir o potencial. Perto do potencial máximo, também pode-vos aparecer essa mensagem, e o improvável que melhor, quer dizer que já atingiu o potencial. Quer dizer que, imaginem, o jogo, o potencial e o atual é medido do número de 1 a 200. Imaginem que este cajo tinha uma capacidade potencial de 160, ele pode estar com 159, 160 até, já pode estar no número de evolução. Ou seja, este jogador já não vai ter evoluções significativas, ou seja, pode continuar a subir os atributos ligeiramente, mas já não vai ter evoluções significativas, como boosts do género que a antecipação possa chegar a 16 ou a 17. A antecipação deste jogador pode subir, até pode chegar a 15, como até pode chegar a 16, porque os atributos mentais não têm tanto peso como os atributos técnicos. Os atributos que têm mais peso aos físicos, os físicos são os atributos que têm mais peso na capacidade e no potencial. São os que ocupam mais range, nomeadamente na capacidade potencial. Mas a descrição é uma boa forma. Temos aqui este jogador, por exemplo, de 23 anos, que tem esta capacidade atual de 4 estrelas, tem esta capacidade potencial de 4 estrelas, mas se eu for aqui ao relatório e à descrição do jogador, neste caso é relatório preparador, é considerado uma estrela da Liga B1, o que é que é uma estrela? É um jogador que é o topo, basicamente. E diz que está perto do máximo potencial, quer dizer que está muito próximo da sua capacidade potencial, mas ainda pode evoluir mais um bocado. E é isso que ele tem feito. Depois, por exemplo, temos jogadores aqui como o Raimi, é um ponta-de-lança de 21 anos, meu, reparem, está a ter até boas subidas, por acaso estou com sorte, estou a mostrar aos jogadores que estão a subir. Estou com muita sorte. Diz aqui que é um jogador convencional, que é aquilo que eu vos disse, é um jogador que até aos 21 anos a descrição vai ser sempre convencional, e depois diz que pode melhorar bastante. Este gajo ainda pode melhorar muito. Ainda tem muita, 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 muita margem de evolução. Ainda pode melhorar muito. Mas a descrição, isto foi uma coisa que realmente chamou a atenção, a descrição ajuda muito a vocês perceberem o jogador, a capacidade do jogador. Se formos aqui, por exemplo, este Palmer, 19 anos, está aqui com algumas descidas, algumas subidas, vai dizer exatamente a mesma coisa. Jogador convencional para a Liga Bwin, reparem que só tem duas e meia, mas é um jogador de Liga Bwin, e que ainda pode melhorar bastante. Olhem a margem, quer dizer um jogador que já tem este atual. O atual é mediante a tua equipa, não é mediante a Liga. Por exemplo, este jogador de duas estrelas e meia na minha equipa, possivelmente numa equipa como o Penafiel, vai ser quatro estrelas ou até cinco estrelas. Este jogador, numa equipa como o Penafiel, vai ser quatro estrelas ou cinco estrelas. Esta descrição não vai mudar, mas muda a capacidade atual mediante do clube. E está a me dizer que este jogador ainda tem uma grande margem de progressão. Vou talvez aqui a um jogador mais estabelecido, como por exemplo o nosso capitão, o Zé Carlos, tenho aqui o meu Zé Carlos, que também é duas e meia. Estão a ver, também é duas e meia. É bom e é improvável que melhor, quer dizer que já está no máximo. E é só bom. Bom é um jogador que é comum na Liga Bwin, neste caso. O bom é comum. Decente é tipo o Resverso Campo de Orica. A descrição da ordem é decente, bom, líder, estrela. É bom? Eu mantenho, apesar dele não ser uma peça que se possa dizer acima de qualquer um no meu clube, eu mantenho porque ele é um bom mentor. É um bom tutor, por isso é que eu mantenho. Mas isto das descrições ajuda muito. Ou seja, não se espantem por verem um jogador de potencial de cinco estrelas. Um jogador de potencial de cinco estrelas não é sinónimo de um jogador que vá dar grande máquina. Não é? Porque se ele não tiver ficha, uma ficha boa, nomeadamente, deixe-me mostrar aqui um jogador. Estou procurar aqui de um jogador, por exemplo, o Frangolho. Vamos aqui ao Frangolho. O Frangolho diz-me aqui que tem capacidade atual de 1 e capacidade potencial de 3,5, correto? Ainda tem uma larga margem de evolução. Mas se eu for aqui à descrição do Frangolho, ele diz-me que é um jogador de campeonato de Portugal. Ou seja, é muito abaixo. Eu acredito que este jogador, independentemente de atingir, de ter esta margem de evolução, não quer dizer que ele vai ser um jogador de 3 estrelas e meia. Eu acho que é mais por aí. É aqui que eu estou talvez a não me explicar bem. O potencial não quer dizer a estrela que o jogador vai atingir no atual. Que é o que muita gente às vezes confunde. Epá, tem potencial de 5 estrelas, pode ser um jogador de 5 estrelas. Não. O potencial é meramente uma margem. Um jogador de 4 de potencial pode ser 5 estrelas de atual no futuro. Como um jogador de 5 estrelas de potencial pode só ser um jogador de 3 estrelas de atual. Isto é meramente uma margem de progressão. Este frangolho, eu dei o exemplo deste frangolho, porque eu acredito que este frangolho, com a evolução que vai tendo, não me acredito que vai ser um jogador extraordinário. Porque é um jogador de CP. Mas, por exemplo, se for aqui, tem aqui este jogador que é o... Talvez o Nyberg não seja a melhor explicação. O Nielsen. Pronto, tem aqui este Nielsen. Reparem, ele tem 2 de atual e só tem 3 de potencial, correto? No entanto, se eu for aqui à descrição dele, reparem. Jogador convencional de Liga 2, potencial para ser um jogador convencional de Liga BWin. Quando eles estão no teu clube, pode aparecer esta descrição de que liga é que eles podem atingir. Um jogador convencional de Liga BWin, tu não sabes. Se é um bom jogador, se é um líder, se é uma estrela, pode... Isto tudo vai depender da evolução que o jogador vai ter. O tempo de jogo, como é que vai evoluir a ficha dele. Mas, a partir daqui, estão a ver, este jogador já é um jogador de Liga 2. E não tem tanto potencial como, por exemplo, o Frangolho. Estão a ver? Não tem tanto potencial. Mas, por exemplo, eu não me acredito que o Frangolho vai atingir o patamar que, por exemplo, este Nielsen vai atingir. Porque, apesar dele ter alguma margem de progressão, o atual dele é muito baixo. Um jogador de CP é muito baixo. É muito baixo. E este jogador com 18 anos é um jogador de Liga 2. Poderia ser melhor até. Este o Diogo Azevedo, que até acho que saiu aqui na minha canteira, saiu no meu forno. Exatamente. Este jogador que saiu no meu forno também tem uma capacidade de 2 e um potencial de 3. Ainda que há a descrição, exatamente a mesma coisa. Um jogador de Liga 2 que pode ser de Liga BWin. Eu vejo que tenho aqui um jogador mais jovem, o Paralta. Temos aqui este Paralta, que é temperamental. Tem uma personalidade um pouco má. Um pouco não, muito má. Isto é porque é a personalidade do jogo, aliás. Em termos de comportamento, ou seja, é um jogador que dá só problemas. 1,5-4 de potencial. Se eu for ver este Paralta, que tem 16 anos também, tem 1,5-4 de potencial. Se eu for ver aqui, diz-me que também é um jogador de CP. Estão a ver? É um jogador de CP ainda. Que pode melhorar bastante. Este pode melhorar bastante? Quer dizer que ainda pode atingir muita coisa. Ainda não sabemos se é um jogador de 3ª Liga, 2ª Liga, 1ª Liga. Ainda não sabemos. Vai tudo depender da evolução que o jogador vai ter. Ele, neste momento, ainda é considerado um jogador de CP. O mais importante, então, neste caso, para quem olha para o potencial, o objetivo com isto é explicar que não olhem para o potencial como um patamar máximo do jogador. Olhem para uma margem de progressão. É. Quanto mais a diferença entre o atual e o potencial, quer dizer que mais margem o jogador tem para evoluir. Não é aquilo que o jogador vai atingir. À medida que ele vai envelhecendo, à medida que a idade vai avançando, as descrições começam a corresponder. Por exemplo, na minha equipa IA, com jogadores já de 22, 23 anos, vamos até, se calhar, aqui aos meus sub-23, que eu tenho aqui alguns jogadores. Este Barrantes, por exemplo, este Barrantes aqui, que tem 2,5 de atual e tem 3,5 de potencial. A descrição dele, o que é que me diz? É um bom jogador de Liga BWin, que pode atingir jogador líder. Ou seja, pode ser um jogador de topo na nossa Liga. Pode ser um grande jogador na nossa Liga, caracterizado na nossa Liga. Jogador líder, opa, é os melhores jogadores da Liga. É jogadores que podem jogar nas equipas mais fortes, nomeadamente. Olhamos para a ficha dele e vemos que tem uma ficha realmente aceitável. O potencial, eu lembro-me que quando este jogador chegou ao meu clube, eu acho que ele tinha 2,5 e tinha 4,5 de potencial. Eu lembro-me que tinha 4,5 de potencial, que é uma margem, vai tudo depender da evolução do jogador. Deixe-me ver se tenho aqui outro companheiro com 22 anos também. Temos este Fuse aqui, tenho este castilho. Vamos aqui a este Fuse. O Fuse, bastante ambicioso, 22 anos. 2, 3,5. O que é que diz aqui o Fuse? Relatório de Olheiro. Líder da Liga 2, que pode ser líder da Liga BWin. Estão a ver? Isto é um jogador de topo na Liga 2, que pode ser líder na Liga BWin. Para os ser sinceros, com 22 anos, olhando para isto, independentemente dele ter esta capacidade de líder, opa, é um jogador que eu olho com 22 anos, apesar de ter uma impulsão baixa, é um jogador que eu acredito que já não vai dar, já não vai, muito dificilmente vai atingir o líder. Porque é preciso olhar para a idade, 22 anos, posta tudo o tatuado dele. Pode chegar a bom jogador. Na minha opinião, isto chegaria a um bom jogador. Nunca passaria disso. É um jogador para potenciar, é um jogador para vender. Tem grande valor do mercado, como podem ver ali. Acabaria por ser um jogador para vender. À medida que os jogadores vão avançando com a idade, é que vocês começam realmente a perceber o que é que o jogador é, o que é que o jogador pode atingir. Por isso, quando vocês veem um forno, eu dou o exemplo aqui do forno, que muita gente quando vê o forno, por acaso o meu forno está previsto um forno de 4 estrelas e meia. Os meus fornos são todos, 4 estrelas e meia, 5 estrelas têm saído, por acaso vão os fornos. Mas depois olhámos, e só saem jogadores com 4 potencial, 3 potencial, 1 de atual, 1 e meio de atual, não têm saído assim grandes pingardas. Mas depois com o andar, o potencial é muito volátil, porque vai sempre depender do atual jogador, da evolução do jogador. Este jogador, por exemplo, há um ano atrás tinha, ele saiu com 4 potencial, há um ano atrás tinha 5 de potencial, mas com a evolução que ele tem tido, já abaixou outra vez para 4 potencial. Quer dizer que o que ele evoluiu, já ocupou a margem de progressão dele. Mas o ter 4 potencial, não quer dizer que não vá ser um jogador maqui não. Então vamos ver aqui a descrição, ainda tem 18 anos este jogador, é um jogador considerado de Liga 3, e diz que pode chegar a um jogador de Liga BWin. Já me está a dizer que este jogador, possivelmente, não vai chegar à classe mundial. Já me está a dizer isto. Quando diz assim, convencional de Liga BWin, já te está a dizer que isto não vai ser aquele jogador para altos voos. Aquele jogador que vocês querem para ganhar uma Liga dos Campeões. Mas para disputar o campeonato, Primeira Liga e tudo isso sim. Mas para ganhar uma Liga dos Campeões, já te está a dizer que, possivelmente, não vai ser esse jogador. Por isso, o meu conselho quando vocês vão contratar um jogador, é mais quando vão contratar um jogador, se eu for aqui à minha lista preferencial. Temos aqui alguns jogadores. Vamos aqui, por exemplo, vou-vos mostrar este exemplo de base de desenvolvimento. Eu acompanho muitos jogadores com 22, 23 anos por causa disso. Vou pegar neste jogador, Larkin, do Manchester United. Este jogador já fez 22 anos. A partir dos 22 anos, como eu disse, eles passam para uma descrição de sénior, uma classificação de sénior. Até aos 21 anos, tem de júnior. A partir de 22 anos, passam para uma descrição de sénior. A descrição de sénior, já vos começa a dizer o que é que é o vosso jogador. Por exemplo, este jogador está-me a dizer que é um bom para a Liga BWin, que pode ser um jogador estrela. Para a Liga BWin. Está a dizer que pode ser um maquinão, na vossa equipa. E um estrela, não quer dizer que não possa ser também um jogador muito próximo do classe mundial. O classe mundial é o topo. O classe mundial é o topo. Eu tinha aqui um jogador que fui buscar ao Barcelona, já agora falo deste jogador meu. Ninguém este jogador. Eu fui buscar este jogador com 22 ou 23 anos, agora não me lembro. Foi 22 ou 23 anos ao Barcelona. Descrição dele, foi com 22. Foi com 22. Descrição dele, bom jogador para a Liga BWin, potencial de classe mundial, na altura em que eu fui buscá-lo. Ele agora está líder da Liga BWin, e olhem para isto. Potencial de classe mundial. Quer dizer que este jogador pode chegar ao topo do futebol. Tem margem para chegar ao topo do futebol. Mas só vocês conseguem obter este tipo de descrição a partir dos 22 anos. Bom, líder, decente. A ordem é decente, bom, líder, estrela. Em termos de Liga. E depois tem o classe mundial. E depois tem o classe mundial. Eu posso mostrar o exemplo de um jogador de classe mundial. Por exemplo, há aqui um jogador que é descrito como classe mundial. Eu vou aqui aos Juventus, porque ele foi contratado pelas Juventus. Capacidade atual. Classe mundial. Improvável que melhor. Também, um jogador de classe mundial. Isto que o jogador já notou. Mas olhamos para a ficha dele e não engana. Não engana. Que é. Monstro. Que é. Monstro. Que isto é. Isto é. Até aos 21 anos. É uma questão de jogarem com a descrição. Eu vou meter aqui na minha base de 21 anos. Que é a minha lista. Reparem. É óbvio que já tem jogadores com capacidades muito altas. Mas vocês vão ver. Este jogador tem 21 anos. E vai dizer aquilo que eu vos disse. Vai dizer que é um jogador convencional para a Liga BWin. E que pode melhorar um pouco. Estão a ver. Convencional. Quando este jogador passar. Quando este jogador fizer 22 anos. Vai claramente ter uma descrição de líder. Estrela. Da Liga BWin. E vai possivelmente dizer que pode melhorar um pouco na mesma. Mas vai ter esse tipo de descrição. Estão a ver. Até aos 21 anos. Vai um pouco pelos jogadores. Melhoramente próprio. Mediante esta descrição que vocês têm aqui. De capacidade atual. E a capacidade potencial. Qual é que é a ordem desta frase. O melhor é o bastante. Depois vem o significativamente. Que já está muito próximo do potencial. O melhorar um pouco. Quer dizer que já está a atingir. Depois tem o perto do máximo potencial. E o improvável que melhor. O improvável que melhor. Como vocês viram ali. É uma questão de jogarem. Depois. É uma questão de jogarem. Reparem que eu tenho aqui muita jogadora. Eu tenho uma lista de 289 jogadores. De 15 a 21 anos. Que tenho acompanhado. E é por aqui que eu tenho feito as minhas contratações. Mediante o que eu olho para o jogador. As características do jogador. Se vão ou não ao meu encontro. A capacidade deles. A margem de evolução deles. Eu desde que comecei a fazer isto. Montei uma equipa monstruosa. Vou mostrar aqui um exemplo. Do primeiro jogador que eu contratei. Desde que comecei. A utilizar este método das descrições. Que foi o Axel Fernandes. Quando eu o contratei. Ele tinha 2 estrelas de atual. E tinha 4 de potencial. 2 de atual. E 4 de potencial. Ele agora tem 3 de atual. E 4 de potencial na mesma. É óbvio que ele já evoluiu. A descrição dele com 21 anos. Diz que é um jogador convencional. E que já está perto do máximo potencial. Quer dizer que já está a chegar. A capacidade máxima. Mas ainda pode evoluir. Eu contratei este jogador com 18 anos. Se não tenho erro. Exatamente. Contratei este jogador com 18 anos. 2.9. E ele já tinha uma ficha brutal. Eu contratei mais por causa da ficha dele. Do atual. Eu vi o atual dele. Já era um jogador de Liga BWin. Tinha uma ficha muito boa. E tinha uma boa margem de progressão. Ele não tinha. Não é o facto de ter uma margem de progressão. Eu até acredito que se ele tivesse. Desculpem. Agora é como estou a lembrar. Ele tinha capacidade de 2. E potencial de 3.5. Não era de 4. Era de 3.5. Agora é como estou a lembrar. Ele tinha capacidade potencial de 3.5. Não é capacidade potencial que vai determinar o que o jogador pode ser. A capacidade potencial. É isto que eu quero frisar. É por isso que eu estou a fazer este vídeo. A capacidade potencial apenas refere uma margem de evolução. Um jogador de 5 estrelas não tem que significar que vai ser melhor que um jogador de potencial de 4 estrelas. Não tem esse significado. Um jogador de 5 estrelas está a dizer que tem uma grande margem de progressão. Como é que eu posso... Para resumir então este vídeo. Em termos de atual e potencial. Um jogador que tenha por exemplo meia estrela de atual. Que seja jogador distrital. E que tenha 5 de potencial. E depois um jogador que tenha 1.5 de atual. E que tenha 4 de potencial. Eu dava muito... E tem a mesma idade. Imagina que tem 17 anos. Tem a mesma idade. 16 anos. Prontos. Meia estrela 5. Uma estrela e meia 4. Eu mais depressa contrataria o 1 estrela e meia 4. Do que o meia estrela 5. Porque o meia estrela está a dizer que é um jogador muito fraco. Apesar de ter uma larga margem de evolução. A probabilidade de ele ser bom jogador. É diminuta do que um jogador que já tem um atual de 1.5 e um potencial de 4. Porque um jogador com 16 anos com um atual de 1.5. Já é um jogador que já é mais robusto. É mais composto. É mais jogador. Tem mais chances de se tornar um bom jogador. A ideia errada que o pessoal tem de capacidade com potencial. Em que os jogadores com grande potencial são melhores do que os jogadores com menos potencial. 5 estrelas potencial não é sinónimo de jogador 5 estrelas. A capacidade do jogador é mais importante que o potencial do jogador. E olhem sempre para a descrição. Quando vocês relatório de olheiro, relatório de preparador. Olhem sempre para a descrição do jogador. Isto diz-vos muita coisa. Até aos 21 anos o jogador vai ter uma descrição convencional. Uma descrição de júnior. A partir dos 22 para cima começamos a ter uma descrição de sénior. Em que vos vai dizer realmente o que é que eles são. E o que é que eles podem atingir. Como por exemplo eu mostrei-vos aqui. Eu acho que este é o melhor exemplo. Este Milão. Líder. Classe mundial. Isto chama logo a atenção malta. Vocês olharem para a capacidade potencial do jogador. E dizer-vos aqui. Classe mundial. Acende-se aquela lanternazinha. Não é? Acende-vos logo ali aquela lanternazinha. E pronto, malta. Concluímos. Espero ter ajudado. Espero ter ajudado. Vossas Excelências. A ter uma melhor avaliação quando vão contratar jogadores. Isto funciona tanto para evolução. Tanto para jovens. Como também para jogadores atuais. Eu agora também olho muito quando quero contratar um jogador para a equipa titular. Jogadores 26, 27, 28, 29. Eu tenho aqui bastantes jogadores nesse sentido. E eu agora olho muito para isso. Por exemplo, vamos aqui a um jogador. Carboni. 25 anos. Vamos olhar aqui. Carboni, pronto. Olhamos para a ficha. Sabemos que ele é bom. Claro. Mas eu vou logo aqui. Relatar de Olheiro. É um líder que pode melhorar um pouco. Eu rapidamente contrataria isto. Preciso de um jogador para o meio campo. Que seja bom. E que seja para ser titular. Eu contrataria isto rapidamente. Porque é um líder. É um líder. É um bom jogador. Olho para a ficha dele. Corresponde ao tipo de jogador que eu gosto de ver. É um jogador com grande passo. Primeiro toque. Técnica. Visão. É um jogador que corresponde às minhas expectativas. Do que eu gosto de ver. Depois também vocês podem colocar sempre o rato. Twilight. Ver os atributos dele chave para o que vocês querem jogar dele. Ou o que vocês querem dele. E é tudo conjugado. É tudo conjugado. Num jogador de 25 anos já não vou estar à espera que ele evolua muito. Já tem 25 anos. Já não é um jogador para evoluir. É um jogador para o atual. Eu contrataria isto. Num pescar de olhos. Não o contrato. Porque neste momento não... Podem não ter dinheiro. Como é óbvio. Não está nos meus planos. Não é um jogador que precisa. Mas estou sempre a acompanhar. Estou sempre a acompanhar. Por isso. Malta. Capacidade. Mais importante que potencial. Potencial não é sinónimo do que é que o jogador... Das estrelas que o jogador vai ter. Porque é relativo. Uma capacidade X no teu clube. Num outro clube. Vai ter outra capacidade. O potencial num clube. Pode ter outro potencial também no outro clube. O potencial refere-se ao atual. Ou seja. O nível de potencial vai sempre andar à volta do atual. Um jogador que na minha equipa possa ter um potencial de 4 estrelas. Numa equipa de 2ª Liga já pode ter potencial de 5 estrelas. Porque é um jogador que pode atingir... Ou... Que é um jogador que pode atingir a média daquele clube. Muito mais alto do que a média do teu clube. Por exemplo. Isso é muito importante. Malta. Mais importante como disse. As descrições. As descrições ajudam muito. Eu quero é que percebam o funcionamento da dinâmica atual potencial. Não é olharem para o jogador e virem... Olha, recebi um relatório. Deixa-me ver. Relatório. Epá, 5 estrelas potencial. Vou já contratar. E depois eu olho... Vocês mostram o jogador. E eu olho para o jogador. E... E fico. Epá. Isso pode ter 5 estrelas potencial. Mas o atual dele. Não dá nada. Quantas vezes vocês não têm um jogador que tem grande potencial. E não bala um caraças. E depois tem um jogador que tem um potencial menor. Mas tem um atual melhor. E é muito melhor. Por exemplo. O Bernando. 1,5-3. Estou a ver este Bernando. 1,5-3. Tem 16 anos. Vou dar o exemplo aqui do Bernando. Ganda Bernando. Gosto tanto do nome. E depois tem aqui o... 1,5-3. E depois tem aqui o Corujas. Que é 1,3-5. Comparando o atual do Bernando. E comparando o atual do Corujas. Quem é que vocês consideram o melhor jogador? São posições diferentes. Eu sei. Mas quem é que vocês consideram o melhor jogador? O Corujas ou o Bernando? Olhando para a ficha. Nota-se que o Bernando é um jogador mais completo. Eu não estou a dizer que ele vai ser bom. Não o interpretem. Só que o Bernando já tem uma menor margem de progressão. Tem uma menor margem de progressão. Comparado ao Corujas. Mas isto não quer dizer que o Corujas vai ser melhor jogador que ele. Corujas só tem mais margem de progressão. Só. Se vai ser melhor jogador que ele ou não. Vai tudo depender da evolução. Tempo de jogo. Vai tudo depender de todos os fatores. De evolução. É isso que eu quero que a Malta compreenda.